Abertura 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 Fala, meu amigo. Meus amigos. Eu sou Adelina Orlendipólico. Eu... o meu aerínio e eu, a TEM, a gente tem um instituto que se chama Instituto de Perquisas Psíquicas e Médicos. Onde a gente trabalha com a valorização do ser humano, com a valorização da mente e trabalhando no sentido de fazer com que a nossa mente seja algo a nosso favor, seja a nossa aliada e não nosso adversário. Porque a grande maioria das vezes nós estamos com comandos errados para a nossa mente. E ela, de alguma maneira ou outra, acaba nos voicotando. O que a gente faz de médica é promover cursos para que as pessoas possam utilizar a sua mente da melhor maneira possível. Para que ela seja uma perfeita aliada no crescimento, na construção, na compreensão para que a gente viva deste mundo de uma maneira melhor. Eu vim aqui falar para vocês sobre memória mágica e regressão de memória. Acho que vocês devem ter recebido o aviso... Eu não sei como é que funciona aqui. É uma classe isso? Essa deve ser uma classe ou vocês estão... É uma palestra. Tem gente de diversas classes. Não sei se eu entendo. É uma classe de alguém que estuda. Não. Tá. Vocês todos pertencem a este grupo? A gente sabe. Bom... Eu vou te ligar para a gente explicar a memória mágica e a regressão de memória. Eu sou Brincosa. Trabalho com a regressão de memória já há 30 anos. Quando a gente um dia contasse, não sei se eu ia lá e tirava de prova da gente. Hoje em dia, depois que... Eu não sei falar assim. Eu não sei falar assim. Eu não sei falar assim. Há muitos anos atrás, hoje em dia, depois de o advento da nova visão da psicologia hoje em dia, todo o trabalho, inclusive na parte de fisioterapia, está sempre ligado a uma terapia cognitiva. Antigamente isso era meio trauma, era meio tabu. Mas hoje em dia está sendo aberto, inclusive esse outro lado. Era hoje virou ciência. Não ainda totalmente aceita. Mas antigamente era considerado bruxaria. Bom, vamos lá. O que significa a memória mágica? A memória é uma coisa que todos nós temos. É a propriedade que nós temos, a capacidade que nós temos de reter fatos, de guardar esses fatos e depois trazemos a consciência quando houver necessidade, quando nós necessitamos deles. Só que a memória, existem vários tipos de memória. Tem a memória, que é a memória de uma mente consciente, que é a memória da mente consciente, acordada. E tem uma memória que fica abaixo dos níveis da consciência. A gente chama a memória de uma outra mente, que chama-se mente reativa. Esse é o nome que a gente chama, a mente automática. A memória é o que nos diferencia, basicamente, da maioria das outras obras da Terra, dos animais, por exemplo. Não que eles não tenham memória, mas a nossa memória, ela se processa de uma maneira um pouco diferente. Nós somos capazes de seccionar os planos do tempo e gravá-los de uma maneira concreta e de uma maneira quase que palpável, muitas vezes. Os animais, eles têm a propriedade de memória, mas é diferenciada da nossa. Eles são mais rudimentais. Tanto que, dentro dos animais, existe a maneira automática de eles agirem. São os impulsos. Os impulsos dos animais se traduzem em sobrevivência, basicamente. Os nossos também, mas eles podem ir além da sobrevivência. Por exemplo, só para dar uma ideia. Se você colocar algum tipo de veneno, por um rato, ele é capaz de conhecer o veneno, ele morre de fome, mas não forza veneno. O homem, não. O homem, se tiver algum alimento envenenado e ele tiver outra coisa para comer, ele arrisa. Ele pode até morrer, mas ele come. Então, o que nos diferencia, basicamente, é a lembrança, só que a lembrança só não nos domina. A gravação só da memória não nos domina. Nós somos capazes de ir além disso. Nós desafiamos a nossa própria memória. A nossa própria e o nosso próprio sentido. Existe, em várias linhas de magia, existe o treinamento que a gente chama memória mágica, que seria você trazer à sua mente as coisas do seu passado, as coisas mais antigas. O xamã tem até um treinamento que toda noite, antes de dormir, não só o salão, tem claras outras linhas. Antes de dormir, ele relembra todo o dia dele de trás para frente. Ele vai dormir, ele lembra, agora eu estava botando pijama, um pouco antes eu estava jantando, um pouco antes eu estava, sei lá, brincando com o filho, e por aí vai. Por quê? Porque é a maneira de nós não termos nenhuma situação, entre aspas, pendurada na vida da gente. Quando você lembra de tudo que você faz, você é uma pessoa consciente, você sabe se movimentar ou não. Gente, às vezes eu falo meio rápido, estou meio acelerada, se vocês tiverem, por favor, qualquer dúvida, eu não me importo, adoro responder tudo. Tá? Por favor, terceiro. Fala, Felipe. Ah, tá. Então, basicamente, um dos treinamentos mais importantes na linha da magia, é nós nos mantermos conscientes e nos lembrarmos de tudo o que ocorre durante o dia. Então, é como se a gente tivesse basicamente duas meias. uma é a mente criativa, a outra é a mente consciente. Mente consciente é essa que nós estamos agora. Vocês estão acordados, eu estou acordada, eu falo uma poção de histórias, vocês filtram o que eu falo, e escolhem. Isso eu gostei, se eu não gostei, acho que ela é meio maluco, isso aqui não, se eu sei que dá pra samba, pra pensar eu pensar. Então, vocês vão escolhendo conscientemente se gostam ou não gostam do que eu estou falando. Se a gente se aclarar, não vai dar certo, é melhor todo mundo pular na janela, vamos fazer que nem o 21, todo mundo se matando, vocês estão conscientes, vocês estão acordados, vocês podem escolher. Eu não, eu não vou falar que é uma mulher louca lá, não vou pular por aqui não. Quer dizer, existe a escolha. Maravilha. A outra mente que eu tive, é a mente reativa, é uma mente que vive abaixo dos níveis da consciência. Então, existe a mente consciente, com os depósitos da memória da mente consciente, eu amanhã vou lembrar que eu estive nesse espaço, do estado real, e que eu falei com vocês, me lembro do rosto de vocês, e eu vou lembrar tudo isso, por quê? Porque eu estou vendo, porque eu estou gravando, porque eu tenho a memória. Abaixo dessa memória, dessa mente consciente, existe outra mente, que a gente chama de mente reativa. Isso é uma mente automática. É dessa que nós vamos trabalhar, porque eu vou falar sobre regressão de memória, que é o que eu faço. Bom, o que é essa mente automática? É o computador de bordo do seu organismo. É igualzinho o computador, eles recebem mais ou menos os mesmos padrões, e os mesmos princípios de um computador. Como todo computador, ele tem um programa base, uma função. Para que existe esse computador? Esse nosso computador, a mente reativa, ela existe para que você sobreviva. Então, ela é responsável pela sobrevivência daquele organismo que ela está tomando conta. O que ela faz para prover essa sobrevivência desse organismo? Bom, primeira coisa, ela lida com todo o seu equilíbrio físico. Então, essa mente, ela lida com todo o seu equilíbrio físico. ela lida com todo o seu equilíbrio físico. A primeira coisa, ela faz a cuidar do nosso físico, porque ela é a responsável pela sobrevivência. Então, ela é responsável pelo físico, e pelo funcionamento dele. ela tem, nas suas mãos, o equilíbrio homeopático do organismo. Vocês sabem o que é isso? O equilíbrio homeopático é o seguinte, você tem o funcionamento ideal do organismo. Tudo que sai do funcionamento, volta ao funcionamento. Isso é o equilíbrio homeopático. Então, eu tomei uma maçã. O que que a minha mente reativa faz? Ela joga, eu fiquei desfrutando, né? Ela joga o elemento necessário para que a maçã seja dissolvida, se transforme em proteína, sei lá, se ela quiser se transformar, e você volte ao equilíbrio. Eu, pelo menos, uma topada no braço. Ela joga adrenalina para o sanguinho, vir para cá, para fazer a finita, para ficar em ordem, para voltar ao equilíbrio, com meus caras. Ou seja, tudo que sai do equilíbrio, essa mente reativa tem o poder e a obrigação de colocar novamente no local. Então, essa é a primeira função dela. Segunda função dessa mente reativa. Todos os comportamentos inatos, não descondicionados, não descondicionados. Comportamentos inatos. Eu brinco, eu chamo de kit básico sobrevivência. Quando você nasce, você já sabe mamar, você já sabe chorar, você já sabe fazer uma porção de coisas. Por quê? Porque são comportamentos que são necessários para a sua sobrevivência. Se você tivesse que aprender como mamar, eu acho que morrer de fogo, não sei como seria. Seria complicado. Então, todos esses comportamentos, o kit básico sobrevivência, já vem de porta da mente reativa. É um índole, um programazinho, um programinha básico, que liga o meu estático e os comportamentos finais. Todos os comportamentos inatos, tipo assim, também um pouquinho mais sofisticados. Por exemplo, quando eu coloco a mão numa chapa quente, eu não penso. Minha mão está numa chapa quente, vai ferir os tecidos, etc. Só tem que tirar. Se eu pensar tudo isso, eu já sou conhecida maneira, né? Então, não dá. Então, na hora que você coloca a mão na chapa quente, você tira a correndo. Você pensou pra isso? Nem percebe. Como é que foi esse gesto? Isso daqui faz parte do quê? Da tua sobrevivência, que a mente reativa faz com que você haja dessa maneira. Porque ela precisa se preservar. A função dela é te manter bem, inteiro, perfeito, da melhor maneira que ela puder, durante o maior tempo possível. Até tudo bem, gente? Então, agora estamos na parte mais complicada. Essa mente reativa, como ela é responsável pela tua sobrevivência, ela tem que estar sempre aprendendo. O mundo muda e ela também tem que aprender as coisas que são perigosas ou não para esse organismo que ela está tomando conta. Ela conhece esse organismo. ela sabe como ela é, como ele é. Ela sabe a função, sabe como manipular, como mexer com ele, como regular. Ele é computador. Hoje em dia tem uns vídeos que ele faz tudo sozinha, né? E já se conserta, e nós somos vídeos como nós sabemos. Mas ela tem que continuar aprendendo. Porque as novas situações vão acontecendo. Como ela faz para aprender se ela não está na sua consciência? ela está abaixo da sua consciência. Então, você não está assim acordada para aprender. Você sabe isso? Antes de ir lá, eu entendi que duas novas duas são quatro. Não é assim. Então, como ela pode aprender se ela não está na consciência? Quando ela está fora da consciência. E quando ela está fora da consciência? Você sabe? Todo mundo fala isso. Até mesmo. Diz que o maior fala isso. Porque quando a gente dorme, não. Quando você dorme, você está em cima de baixo. Que nem? Ou não? Ah, aí você estaria muito profundo, né? Bem mais profundo. Mas não é bem assim, não. Estado empinagógico e empinocôndico, chamam disso. Epinagógico e empinocôndico. É aquele estado que você está entre o som e a vigília. Quando você está acordando. E empinagógico é quando você está dormindo. São dois estados importantes. Você está abaixo do nível alto. Então, depois eu explico. Dá para que você acertou. Perdão. Mas não. Você... Você sempre... Você está inconsciente quando você está completamente fora. Quando você desmaia, você está inconsciente. Quando você está dormindo, se eu te cutucar e você... Oh, oh, acorda. Você acorda. Só posso chamar que acorda. Quando você está desmaiada, não adianta eu te cutucar. Você vai acordar muito tempo de pé. Se a pessoa que joga água é meio relativo. Você vai acordar muito tempo. Quando você está desmaiada. Quando você está anestesiado. E uma coisa estranha que até médicos, às vezes, não sabem. Quando você sofre um rompimento de tecido sanguíneo. Sempre que existe um rompimento de tecido sanguíneo, se você estiver com o eletroencefalógrafo ligado na sua cabecinha, ele vai acusar um milênio de segundo que seja de inconsciência. Nesse momento, a mente reativa também grata. Quando você está hipnotizado. Hoje em dia, existe muita confusão a respeito de hipnotismo e de relaxamento profundo. Então, quando a pessoa entra num estado alterado de consciência, quando ela entra num relaxamento profundo, o pessoal já está hipnotizado. Não está, não. A gnose real é quando a pessoa existe na pessoa o comando para que ela não se lembre de coisas. Se existe esse comando, essa gravação é feita na mente reativa, ou seja, ela está fora do tempo. Porque o que a mente reativa grava não está na linha do tempo. E você sabe o que é, né? É de quando nasce até morrer. Então, quando não existe a gravação nessa linha do tempo, é que a mente reativa está ativa no escritório. Mas a mente ativa é ativa. Vamos dar um exemplo que talvez fique mais fácil. Vamos supor que... Ah, detalhe. Mente reativa, ela só conhece o organismo. Ela não tem nem ideia do que está acontecendo fora aquele organismo. Para ela, aquele organismo é importante. Que nem o computador de um carro. Ele sabe mexer com o carro, aquele carro é importante. Os estímulos externo, externo, porque ele tem sensores, coisa e tal, é capaz de acender um carro não dá sozinho se está no mal que ele viveu agora. Mas o que faz esse computadorzinho? Ele cai no carro, arruma o carro, etc e tal. Mas ele não sabe de quem é o carro. Ele nem entende. Ele sabe de quem é a cor do carro, mas não sabe se gosta, se não gosta. Ele não tem nenhuma sutileza neste sentido. Ele não compreende isso. A mente reativa é igual. Ela sabe que existe um organismo a ser conservado. Para ela, isso faz que eu tenha 5, 50, 70 anos. Tanto faz para ela. Ela sabe que tem aquele organismo. Ela não acha que é mais bonitinho ou mais feio. Nada disso. Ela não tivesse nenhuma consideração a respeito. Nem deste, nem do de fora. Ela só sabe quando está fora dos padrões que para ela são considerados os perfeitos. antes. Então, a mente da filha, se a gente tiver que estar vivendo, se a gente tiver que estar vivendo, ela tem pessoas, porque ela tem a gravação de uma pessoa. Homens, mulheres, talvez ela tenha essa gravação. Se ela está de preto, de rosto, de rosto amarelo, porque ela já foi aprendendo algumas noções de cor. Ela pode ter essas noções. Mas ela não sabe que ela é Benedita, ela é Joana, ela é Joaquina. Ninguém sabe. Ela não sabe isso. Ela não sabe que esse espaço, que ela tem com algo quadrado fechado, com tapete, com chão cinza e... Como é que chama isso? Cortina azul, por favor. Perguntei. 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 Ela não... Ela não sabe quem é. Ela sabe que é isso. Mas ela não sabe que pertence a mim, que pertence ao Rogério, que pertence ao Otávio. Ela não tem nem ideia. Ela não pede considerações desse espírito. Então, vamos supor que eu seja pequenininha e esquecendo esse lindo ventilador assim no meio. E eu venho a correntinha, pois está um tropículo ventilador assim. Cai de cabeça no chão. Na hora que eu caí de cabeça no chão, eu costo a cabeça. Eu bato no chão. Um hematoma também seria um rompimento de tecido sanguíneo. Só que é um rompimento interno. Também funcionaria. Mas ela não vai saber uma coisa drástica. Então, ela cortou. Eu cortei. Cortei a testa e... Começou a sair sangue. O que aconteceu com a minha mente reativa? Na hora que... Vazou sangue. Na hora que... Quebrou o caninho da vagilina. A mente reativa estava assim. A mente analítica estava assim. Mente analítica, a mente reativa. Na hora que eu caí e rompeu o caninho de gasolina, ela fez assim ó. Subiu e desceu. Na hora que a mente subiu, ela gravou tudo que estava no sentido do momento. E desceu novamente e guardou todas essas informações num decódito especial da mente reativa. Que é uma memória diferente da mente analítica, dessa mente consciente. Então, ela guarda como se fosse um pacotinho de bala cheio de balinhas. Todas as informações que existem aqui dentro e traz pra baixo. A área levou pra baixo. Na hora que eu caí de cinto, um tapete cinza, 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 um tapete cinza. Um gravador aqui na frente. Uma máquina de filmar. Uma moça de preto. Uma mala azul. Uma corteira azul. Peceno azul. Um quadro branco. E por aí. Vai. Estão gravando, gravando, gravando. Ela pega todas essas informações. E pra elas tem o mesmo valor. Tanto faz, ah, digamos, ventilador que estava na frente, que me fez perpetrar. Quanto a câmera de filmar que filmou o... Como se chama? Deu azul. Videocação. Tanto faz pra ela. Não tem o menor valor. Só tem valor a forma, a cor, o cheiro, a emoção e a situação que existia no momento. E o tipo de machucado feito. O tipo de atentado à minha vida. Então, quando eu caio, grava aqui. Café, tete-tete, tototó, tututu. Tampa todo esse potinho de bala. E guarda ela pra nós. Por quê? Porque são muitas informações. Ela não tem condição de responder a todas essas informações. Então, ela guarda lá embaixo. E vai ficar quietinha. Pra tudo as considerações. Você imagina quantos potinhos de bala a gente não tem guardado desde essa frente, divertido. Você tá fazendo assim, né? É um montão de potinhos de bala. Cada vez o caramba. Óbvio que, dependendo do tempo em que fica, a pessoa fica inconsciente, as gravações são maiores ou menores. Claro. Se eu fico uma hora inconsciente, existem mais coisas gravadas. Existem sons secundinhos ou peritais. Quando eu fico menos tempo, são menos perfeitos. A gente não percebe. Cada coisinha dentro são perfeitos. São menos perfeitos gravados. Mas estão a ver. Estão todos os potinhos de bala separadinhos, muito bonitinhos, arquivadinhos. Esperando pra futuras considerações. Porque, como é muita coisa, ela não pode reagir. Não pode esperar nem o que é realmente importante. Ela agrava a estar inconsciente. Ela é uma mente inconsciente. Inconsciente pra nós. Inconsciente pra ela. Tá? Bom. Então, o suporte passa algum tempo... Eu ia ter uma fenomenologia. Fenomenologia. Isso. Fenomenologia é uma parte deles. Isso. Ah, tá. Ela está um pouquinho mais de centro. É uma energia. Pega um pedaço disso. Pega um pedaço. Pega um pedaço. Pega um pedaço. Bom. Continuando. Então, aqueles potinhos de bala estão todos ali quietinhos e bonitinhos pra futuras considerações. Vamos supor que um belo dia eu vá na sala do lado pra fazer uma outra palestra. E é semelhante a essa. Eu estou na sala do lado, mas eu estou muito distraída. Depois eu estava conversando, batendo papo, de repente. Bate na porta. Eu me enrogo. Eu abro a porta. No que eu abro a porta aparecem dois bandidos. Falei que os exemplos são braços. Que braços mesmo. Dois bandidos com dois perros, peixes. Dizendo. Na hora que eu olho aquilo... Hum... É óbvio. Segunda. Primeira coisa... Eu fico com medo. Quando eu estou bem... Tem comida bem dormida, tranquilo, sossegada e paz? A mente analítica está aqui em cima e a reativa está aqui embaixo. Existe como se fosse uma gangô. Por quê? Porque eu estou ótima. Se eu precisar me gerar, ela me vira. Agora, se eu não comer direito, se eu não comer direito, se eu estou nervosa, estou cuidadoso, estou assistindo, ela vai se aproximando. Por quê? Porque ela vai estar com a minha vida e a minha vida. Eu não tenho nada. Não perfeitamente bem. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Bom, vou dar uma casinha. Então, eu estou ali na China maravilhosa, dando uma palestra ali do lado, me divertindo com o pessoal, toca a porta, eu vou abrir e aparecem dois bandidos. De cara, eu me sinto inferiorizado intelectualmente. Vocês vão dizer, inferiorizado intelectualmente? Bandido é mais inteligente ou mais velho? Ou mais fundo? Acho que não. Sei lá. Mas, de qualquer maneira, em termos de bandidade, ele é realmente inteligente. Não é minha praia, eu não compreendo, eu não entendo. Eu não sei me movimentar desse desse mundo. Não é que eu conheça. Então, é óbvio que ele é mais inteligente que eu em bandidade. Eu estou em desvantagem. Aí, o que for que eles seguem muito tempo lá? E começam a falar, a falar, a coisa e tal. E eu... Eu já estou com o estômago vazio, faz tempo eu não comi. Deficiência física. Então, já tem deficiência. Deficiência física. Aí, eles começam assim. De repente. É... Você está perguntando com o professor, e se eu pudesse dois atos daqui? Que isso até não rolava mais. Não, é melhor forar o olhinho. O que eles estão fazendo? Cerquinho de horror. Quando eles falam cerquinho de horror, emocionalmente eu vou ficando pior ainda. Então, eu já compro isso. Deficiência intelectual, emocional e física. Até que, de repente, eles matam um aluno ali na minha frente. Eles não me mexeram, eles não me machucaram, eles não... Mas, na hora de matar um aluno, é uma perda de um problema. Quando você bateu essa perda, aí... Saiu esse sintoma. Esquiloco completamente. Um organismo percebe que está todo atrapalhado. As situações são horríveis da cena. Eu estou todo descontrolado. Eu estou todo descontrolado. A mente arriba, aberta, quando eu tinto assim... Fala assim... Que rico, perigo! Alguma coisa eu vou ter que fazer para sofrar. Olha o que está acontecendo com a mulher. Ele joga como se fosse um texto. Então, no de geral, na sala aí do lado. Não é que ele funciona. Ele funciona como computador mesmo. Então, o que ele faz? Ele pega todas as gravações dessa sala do lado. Um pouquinho de pacotinho. Fala embaixo, só que ele não tem a força do sangue. Que é a primeira gravação básica. A primeira gravação básica, a gente dá o nome de engrama. Engrava, não tem nome de engrama, sabe? Então, ele pega todas essas informações, pede para baixo naquele mundo de pacotinho e começa a fazer a seleção. Aquela seleção do computador de jato. 0, 0, 0, 0, 0. Então, combina ou não combina? Combina ou não combina? E descobrimos que o substrato dessas comparações é nesse pacotinho aqui, XPTO. Que tinha um chão-piso da mesma cor, uma cortina da mesma cor, uma mulher de preto, uma câmera filmada e um gravador do gravador. O que a mente reativa descobriu nessa comparação? Que é... O que é? 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 O que é que a empresa mais filmadora e mais gravadora, são perigosos para minha sobrevivência. Pronto! Foi descoberto. Daí em diante, sempre que eu estiver num lugar onde esses cinco elementos estiverem unidos e eu estiver em baixa, alguma coisa ela vai fazer para me salvar. Então, eu vou fazer um exame na consagro do Brasil e entro de vice-presidente. E chego lá em casa e digo, seguindo, seguindo, entregue, só o vice-presidente está consagro do Brasil. A senhora olha para mim assim, você está louca, né? O que você vai fazer? Regressou de memória, entendeu? Você está bota, você não serve para ele, você me deu de arrabeio, você nunca gostou de mexer em beijo, você está louca, não funciona. Eu cheguei assim, ele me está fita com tudo e fino. Na hora que ele me deu esse banho de água, ele não pode ter razão ou não, não importa. Mas ele é uma pessoa efetivamente importante para mim. Então, ela começa assim. Pô, meu, será que eu não me encerro de Deus? Está parecendo que eu não tenho capacidade? Eu não sei nem o que eu faço em mim. Por que eu não sei? O presidente da França do Brasil não vai dar. Aí chega na hora do jantar, travou, não consigo levantar. Deficiência física. Aí eu vou dormir, rola, do que desviou. Mais deficiência física. No dia seguinte, mas nem café da manhã, papo. Mais deficiência física. E na hora até eu quebro o pau, o leio, alguma coisa. Está vendo o que você me fez? É sempre assim. Eu vou trabalhar, conseguir um lugar bom. E agora você está falando isso de mim. E eu vou para a conclusão do Brasil, assim, ou seja, mal. Se eu fosse assim, não ia acontecer nada. Mas eu fui assim. No que eu chego, assim, na poucos vagas do Brasil. E é, uh, chegou a nossa vice-presidente nova, vamos ver lá que as falas que deram da gente. Você já está aqui, mas vamos começar, né? Tem um lindo chão, piso, finca. A cortina azul. Tem um gravador que eu adoro, que eu grava umas coisas. Tem uma câmera, porque eu sou fanática, por um filme. E uma mulher, tipo, se ele estivesse assim, eu entraria e sairia do meu colchão. Mas eu estava assim. Então a minha mente reativa está de prontidão. Ela está assim, ó. Digo tudo, eu quero saber se é alguma coisa errada. Porque ela tem que me proteger. A função dela é essa. Na hora que eu entro embaixo e ela se grava esses cinco elementos, aperta o botão e diz, perigo, alguma coisa eu vou ter que fazer para salvar essa mulher. Ela está num lugar perigoso e está em marcha. Então, o que eu faço? Legal. E quer me retirar de lá, tá? Ela vai lá, ó, nos arquivinhos dela. Então, o primeiro arquivo foi aquele que eu bati a cabeça e baixei. Ela vai lá e descobriu que nesse botinho de bala, é o que tem as coisas mais poderosas. Então, ela vai lá e descobriu que ela vai procurar como foi a cômoda que ela usou para me salvar dessa situação. Porque deve ter sido bobo que eu estou aqui viva. Então, a foto ela está com ela. Então, o que ela fez? Ela, você lembra que ela mexe com o círculo, né? Ela jogou, joga, treina ali no meu sangue, dispara o coração, o coração manda o sanguinho para a cabeça, quando chega na cabeça, cadê o buraquinho? Não tem, nem bom, não tem. E tu mexe a ver e me dá uma linda dojizadeira. E eu passo o dia com uma belíssima dojizadeira. Legal. Volto para casa. Não. Se eu cheguei em casa, eu tenho que ir para lá. Ah, desculpa. Eu estava ela nervosa. O computador estava dando zebra. Não é nada disso. Vamos sair, vamos se divertir, vamos dançar. E a gente saiu, se divertiu, se dançasse. Se o dia seguinte eu voltasse assim, não ia acontecer nada. Mas não foi feliz. Ele olhou para mim e disse assim, ah, 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 não deu certo. Não te disse, não te disse, não te disse. Você não sabe, não sei. Você é uma porcaria. Imagina, você não sabe sobre isso. Bom, e de novo, que eu quero ter a foto autônoma, vou repetir. No jeito que eu levo, piora isso. O que eu chebrarar, o que eu abrachar, tá? Agora, os cinco elementos juntos, aperta o botão, a mente raciólica, oh, oh, dá aqui de novo. Começa a trabalhar, sai o IEA, aumenta a foto. Mais tanque, mais adrenalina, mais dorzinha de dança. E eu vou ficando com uma raiva, uma dor de cabeça, toda vez que eu chego lá. Eu começo a me perguntar, como é uma, cada vez que eu chego lá, eu fico com dor de cabeça e depois volto mal, fico ruim o dia inteiro. O que eu faço? Ele disse, acho que deve ter feito uma cumba pra mim. Só pode ter feito uma cumba. É um cargo bom. Só pode ter uma cumba serenha. É um cargo bom, todo mundo estava querendo. Se tiver uma cumba pra mim, legal, manda ele vai. Ele vai, tanto, faz o que ele tiver. Toda coisa pode funcionar pra essa, mas a gente me quer. Porque não tem nada a ver com isso. E a minha cabeça continuou. Não foi, não foi, não foi. Já sei, mal olhado o carro, que ela já se fez coletória. Ela queria aquele construção lá, aquele corredor, não ia? Sim, mal olhado o carro. Não tem que ser só. Vai, tem que ser só, 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 vai, não mesmo, continua a ver com a cabeça. E isso vai cobrir, e eu vou perguntando, desculpa. Só que ela está aumentando a dor, ela vai crescendo. Vai crescendo tanto que chega um dia, que se não, alguma coisa não modificar, se chegar alguém e pintar a coxinha, acabou. Mas ninguém sabe o que é. que houvesse beleza, mas não se sabe. O fato é, se nada acontecer e continuar nessa história cada vez mais forte, vai ter um dia que ela vai jogar tanto sanguinho que vai me dar uma nervista cerebral e ela vai me matar, mas com muito boa intenção. Então, este é o princípio de toda doença do organismo. Não é de toda doença, é de toda doença. Toda doença do teu organismo é um desequilíbrio causado pela mente reativa. É o vírus do teu computador. É uma maneira que a mente ativa encontrou para te salvar, só que o paciente estava bem ligado, mas morreu de um remédio. Foi. Então, por que eu expliquei toda essa parcerrada para vocês? Porque tanto a doença quanto o comportamento são frutos, muitas das vezes, de uma mente reativa com o vírus. E é isso que a gente vai buscar numa realidade. Muito bem. Você tem essa situação da dor aumentando, 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 até se cristalizar uma doença. Sempre que existe uma situação em que a resposta não condiz com o estímulo que a causou, é vírus numa mente do computador. Deixa eu traduzir em minutos. Se eu te chutar canela, vai doer. Ter sido um macerado, terminar essa nervosa ali, aquela coisa que a gente aprende na escola. Claro que vai doer. Agora, se tua perna começa a doer, você vai no médico, não encontra nada. Daqui a pouco você vai encontrar. Porque a mente reativa está preparando uma defesa. Sei lá, se alguém quer que você vai em algum lugar ser preservado, eu sei qual é. Mas alguma coisa está acontecendo. Se você está na Flávia Lima, três horas da manhã, e for o pereu, entre em pânico, você tem todo o direito. Você pode ser morto, sequestrado, subrado, até após não perder. Agora, se você está na sua casa, um poder informosa, e acaba a luz do seu, uh, entre em pânico, é mente reativa falando. Os medos são os medos de pânico. Se você foge aqui no leão, não vai adiantar, mas é derrata. Agora, você fugir de um chihuahua, é mente reativa falando. Se eu estou aqui, te amolando, te irritando, te cutucando, e você fica nervosa comigo, está certo. Porque eu te amolando, eu te amolando, eu vou ficar. Agora, se eu chegue assim, mas não é isso que você fala na sua opinião. Eu não te vi nada. Então, provavelmente, é a que você está falando. Sei logo que eu sei, não te calmo com o comportamento de você. Então, de um para entender, mais ou menos, como é que ela funciona, alguém tem alguma dúvida, e pergunta já ao qual é o paciente. Entende? Pá. E o que acontece no caso, no caso, eu tenho uma coisa de anos onde eu sou que muitos esmaios, tem nenhuma razão aparente, e os médicos também não encontraram nada, de pronto passou. Cada vez que eu tenho um esmaios, a mínima mês de reactivo estava gravando tudo. Então, eu te contava isso aí do Iune. E também o Iune quando ele era pequenininho, não sei, desculpe. O Iune quando ele era pequenininho. Ele, não sei se vocês sabem como foi a história dele, era muito feio, coitadinho, era meandão, desengonçado, felinho. E a mãe dele era assim, melzinha, legal. E o pai era pobre e era professor numa escola de rico. Então, Iune eu ia estudar na escola de rico, porque o pai era professor. Mas ele chegava lá e ele era feio, desengonçado, sei lá, pequenos avos. Nem que eu não sei o que eu sei, pior da vida. Então, o pessoal amolava ele, toda saída era encrenca com os amigos. Toda saída era encrenca. Um belo dia, né, numa dessas saídas, ele brigando com um menino lá, tomou um cacete. E pum, caiu no chão. Na hora que ele caiu no chão, bateu a cabeça, ele apagou o maluco. Aí, quando ele voltou, ele ainda estava de olho fechado. Quando ele escutou o amigo lá, ele se esperava. Falou, meu Deus, eu matei, e agora eu estou de frente, aquela história toda. E ele ficou bem quietinho, olha. Feliz com o doce sabor da vida. Beleza. Ele ia ficar a casa numa boa, passou a história. Só que, ele começou a ter os esmaios. Cada vez que alguma coisa, a conta da vontade dele, eu esmai. Ele chegou a um ponto que ele teve que parar de estudar. Ele foi colocado na casa dele, sem poder estudar, sem poder fazer nada. Um belo dia, ele estava no jardim. Ele estava nesse jardim, e que vem tanto lá na sua linha dele, ele escutou o pai dele, o professor, falando com o outro. Então, ele disse assim, Tadinho, carinho. Eu estou tão triste com o carinho. Juntos, tão carinho. Todos os amigos sabem que eu amo aquele menino. E, quando eu estiver vivo, eu vou cuidar de mim com ela morrendo. Olha, seu morro, o que acontece com esse menino? O que vai acontecer? Eu não lute o coitadinho. O carinho, que estava lá, que tinha, escutou o desse caminho. Escutou aquilo, e ele era o ícone, né, gente? Não era o Zé Mané. Quando ele escutou aquilo, caiu a ficha. Ele compreendeu o que ele tinha feito. O que estava acontecendo com ele. Não o que tinha feito, ou o que tinha feito, mas ele compreendeu o que estava acontecendo com ele. O que ele faz? Ele sobe lá no patinho dele, senta lá, coloca um livro de gramática latina, e começa a estudar. Catacum. Um lado. Ele levantou, botou o livrinho, catacum. Um lado. Ele levantou, botou o livrinho, catacum, e catacum, 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 e cada vez mais baixo, mais devagar. Até que chegou uma hora. Ele nem catacum mais. Ele conseguiu estudar. Quando aconteceu isso, ele sobe. É, não, não, não. Perguntei. Mais ou menos, até fora. Agora, você pode fazer o livro. Bom. Alguém, mais alguma pergunta? Fala, meu amor. O que eu faço, então, para mudar essa mente ativa? Se já está programado. Descontratei, né? Nós só vamos lá. Mudar a mente ativa, você tem que ir lá na história e buscar. Existem maneiras de você botar filtros. Isso é o que a gente ensina no ano mesmo. Que são as técnicas para que você põe um filtro, para que a mente ativa não tenha aquele resultado, mas tenha outro. Mais ou menos assim. Então, a luz está insiduante e a resposta é ele. Estima ele se a resposta é ele. O que se faz? Se coloca o filtro aqui e desviar a resposta. Mas isso aí é tão técnico assustivo. Mas não tirou a gravação. O negócio continuou na ribate. Só desviou. Para resolver isso, você tem que buscar o incidente traumático. Que é o primeiro, o básico, aonde houve o rompimento do tecido também. Vamos lá. Então, vamos supor que eu te hipnotize. Como é que dá? Cláudia. Claro. Então, eu hipnotize a Cláudia. E a Cláudia está lá duro e feita. Você diz assim, Cláudia, quando você levantar, toda vez que eu voltar com a criança, você vai lá e abre a porta. Vem lá. A Cláudia acorda também. Agora eu colchou mais pra lá do que pra cá, né? Senta lá. E eu começo a conversar com ela e corta a cabeça. O que tem dentro dela? Está gravado na mente aqui no seguinte. Toda vez que alguém, porque eu não tenho nome pra cláudia, eu sou uma figura, lembra? Não sabe separar a individualidade das coisas. Está lá? Generalismo. Toda vez que alguém corta a cabeça, ela tem que abrir a porta, porque senão ele está correndo risco de vida. Tudo que é gravado na mente aqui é risco de vida. Então, eu faço. O que a Cláudia faz? Joga adrenalina no organismo. Levanta, vai lá e abre a porta. Se eu não ligar, se ela gostar, eu vou conversar numa boa. Mas eu não vou ver. Eu sou professoralidade. Ele vai dizer, faz essa. Por que que você abre a porta? A mente analítica, consciente, racional dela, não aceita ela ter comportamento idiota, então ela vai dar uma desculpa. Ah, tem que abrir a porta porque estava calor. A Cláudia, pelo amor de Deus, que calor, está tão gostoso, esse chãozinho é frio, todo mundo está ali no chão, delícia. Abre essa porta. Eu sou professora, né? Não vai se descer. Vai lá, abre a porta. Só que dentro dela, tem uma adrenalina sendo jogada, ela precisa fechar a porta, senão ela continua correndo o risco. Se a porta está aberta, o risco continua. E ela começa a ficar tranquila. Que porra. Eu queria agora não saber. Vai fechar. Quer? Eu não sei. Eu não sabia que estou com ela. Então, o que aconteceu com a Cláudia? Ela vai ficando cada vez mais menor, mais irritada. Por quê? Porque a adrenalina continua o sábio. Até que eu começo, não estou começando a conversar, eu encosto a cabeça, não tem jeito. Eu levanto e falo, eu fecho a porta. O que for? Ela vai agora. O que for? Eu falo, o que aconteceu agora? Ah, eu estava achando que alguém estava chamando a gente. Ela vai acertar, não tem ninguém chamando, fecha a porta. Bom, professor, cada vez que ela levanta e abre a porta, eu mando ela fechar, a adrenalina está sendo aumentada. Por quê? Porque ela não está como isso, não é de cela. Tem que deixar a porta fechada. Fechada. Até o tempo. Ela está fechada. A pergunta é, se ela, quando você fala que ela tem que fechar a porta, ela não é a parte, porque ela, daí ela está indo contra o que a iniciativa dela quer fazer, que é o 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 que é. Ela sempre vai a favor da mãe negativa. Não, então, a iniciativa dela, quando você coloca a cabeça, ela vai bater a porta. E aí, quando você fala que tem que fechar a porta, ela fecha e ela está indo contra. Então, eu estou pergunto, o contra, o comando. Isso, está indo contra o comando. E a iniciativa seria de proteção. Exatamente. Então, não se busca muito menos, porque a adrenalina está tomando sol. o que eu faço? 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 até que chegue uma hora que eu dou a sua cabeça, ela vai lá e abre a porta e eu digo mas o que for agora, sabe? o que? sai correndo, bate a porta e vai embora deixa aberta deixa aberta eu acho que eu tenho que abrir essa porta pra ver se eu vou pedir direito o fato é o seguinte que quando algo vai contra o que a nossa mente ativa quer mesmo que não exista algo físico o comportamento se atreve e ela entra em estresse por quê? porque a mente ativa quer que ela realize e pra que a mente ativa faça que ela realize, a mente ativa joga adrenalina e a adrenalina vai deixando ela irritante. tenta entender isso como é quer alguma coisa mais? então ela fez exatamente o que a mente ativa exatamente o que ela fez ela aqui apesar do mau comportamento dela ela fez ela fez o que ela mente ativa ela fez o que ela mente ativa só que pra isso ela me mediu quer dizer, o emocional dela ficou completamente alterado porque ela é uma pessoa educada e ela fez o que ela fez e ela fez o que ela fez praticamente mas ela não tem consciência nada ela tem nenhuma ideia do que ela está fazendo ela acha que você é uma chata querendo querer que ela abra a parte ela me acha uma chata mas depois ela se sente bem quando ela vai embora pode ser que ela se sente bem uma parte porque ela conseguiu então para de jogar adrenalina de outro lado ela tem um comportamento psicológico a gente vai dizer pô, você foi mal educado com a menina coitada foi até lá quando a gente fala com você você estava atingindo ela mas não é isso porque a gente as vezes se solte mais fica segurando tem gente que fala isso é consciente isso não é reativa ela não sabe porque ela está fazendo isso pra mim pra ela tanto faga as portas abertas e fechadas mas pra mim a reativa dela sabe a reativa não é ela é uma parte dela é um mecanismo sobrevivente dela mas não é consciente é uma reativa é uma reativa não é uma reativa isso que você tem é fantástico é óbvio mas é uma reativa você pega todo esse saco cheio não aguento mais tá na hora de usar o balde e você me lembra mas a gente consente tudo bem era você trazendo ela ao estado normal porque você hipnotiza e você traz a pessoa de volta eu trouxe o estado normal mas eu trouxe com a gravação dentro dela pra ela responder eu sei que sempre acontece isso gente aqui não 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 claro claro isso é um exemplo é esse é somente não é legal fazer hipnotes da maneira tem que aham não é sim não é legal eu voltei com trauma então eu já sei onde que está o meu trauma você sabe que você é mais educada comigo e que você se irrita com o meu paciente por exemplo mas eu descobri onde que causou o trauma e como você descobre? é às vezes a gente sobe naturalmente não a gente sobe sempre sobe naturalmente a gente sobe trauma de infância sim mas quando existe é o momento do sangue o momento do sangue não esse momento está gravado na mente é assim ela é a sua caixa preta por exemplo tá você não pode abrir porque ela é a sua segurança pra abrir você tem que ser o meu fazer a mesma e que momento do sangue lembra que eu falei quando eu falei é um movimento do sangue aí no general é que eu venho aqui que seu carrinho pode parar é esse tipo de gravação ou quando você vai pilotar ou quando está anestesiado acho que pra ela entender tem que explicar assim ó a menininha que começou quando ela tropeçou no ventilador e não tem que voltar na verdade então tem que voltar na verdade só quando a gente continua seja de anestesia ou seja de crônica crônica maior e mais isso sim nessa hora que ela esmaia nessa hora que ela é nessa hora que ela é anestesiada ou hipnotizada hipnotizada mesmo não relaxamento profundo que ela é hipnotizada nesse momento só nesse momento o que você grava da sua mente acordada consciente não é é outro departamento pode estar guardado como tal mas ele volta sem precisar de a sua mente para você tratar da sua mente reativa você tem que chegar a parte de alta você tem que chegar perto do teto certo se você ficar na mista ativa que ela é hipnotizada ou 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 que ela é hipnotizada então pode fazer isso acontecer que não tem nada que ela é hipnotizada na mista ativa não, não porque o que você está falando que a gente nunca tomou uma anestesia que a gente nunca já caiu de forma que a gente não tem não, eu acho que ela é minha espetilência eu fiz por exemplo não tomaram a anestesia eles não vão se machucar sim então é o momento injeção injeção como é que se chama aquilo vacina vacina até uma pressão e a gente chega a gente injeção com o melo bem visto ah não precisa ser um melo pode qualquer não não pode é um exemplo qualquer movimento lembra que eu falei até o hematoma o roxo uma vez o roxo uma vez não não mesmo qual que é qual que é a situação só vai para e quando a gente vai ser enviada por exemplo né porque está lá é uma parte da gente ativa né futuramente você consegue lembrar de alguma coisa só se você vem 100% não você só vai lembrar se você tiver um relacionamento muito profundo tipo abaixo de 4 a 7 tipos de segundo porque está tirando o roxo pino púmptico nesse momento pode ser até que suma alguma coisa mas é daí para baixo é muito rápido muito rápido é muito rápido provavelmente você tem que buscar é difícil ter conseguido é muito difícil porque o organismo está fechando tudo isso é a defesa dele ele não quer tudo isso é grave não tem que ter que ter uma aprovação e ele está no segundo no mercado né usando essa da anestesia por exemplo não está muito claro para mim vamos dizer que 4 pessoas aqui dessa sala já sofreram uma cirurgia que foram anestesiadas e estavam numa sala de cirurgia onde toda a equipe estava de verde tinha uma luz branca em cima e os instrumentos todos eram brancos móveis é isso daí a mente é a titular da gravada é a titular da gravada que é a titular da gravada que é a titular da gravada e a titular da gravada só uma gravação da gravada só uma gravação da gravada é muita coisa que ela fica guardada embaixo tem que haver alguma coisa que experte isso lembra que eu falei que eu estou ladrando e tal? então eu vou continuar vocês só ouviram a luz e a cor e tudo isso tudo isso foi gravado só que cada vez que eu falo alguma coisa então cada uma tem alguma gravação diferente dessa situação sim 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 essa gravada relação principalmente se a gente é diferente claro são os seres diferentes então cada uma grava mas ela gravou todos os peções tudo que está lá a cor verde os cílios quilos do lado do piano se ela quiser ou a máscara ela gravou tudo isso está tudo gravado cada um grava o que o médico fala isso é uma coisa importante e os médicos não falam igual então a gravação já é um pouco diferente de uma para outra nunca é exatamente igual nunca é exatamente igual Agora, só isso vai ficar guardado embaixo. Só vai despertar essa história quando acontecer uma outra situação que haja aquela embarazão. Alguma situação de dor, de perda, não dor física, a dor emocional. Lembra quando entra o ladrão, e o ladrão faz toda aquela história, e as pessoas ficam mal fisicamente, emocionalmente, e mata o milho, e tem a perda. Nessa hora é que essa mente ativa vai lá e vai olhar um por um, e vê o que está comparando o que tem igual. Nesse momento, o grava vai estar gigante disso. Vocês podem ter todas as gravações e nunca se analisar. Ah, caralho, você tem a reflexão. Só tem isso. Ela vai gravar dentro. Exatamente. Se você quiser pegar isso aí, pode ter algum trauma. A criança deve ter alguma coisa. Ou seja, é o momento que a gente tem que tomar tanto cuidado, que a gente tem nem ideia do quanto é importante. Você tem que se jogar numa área que leva a isso a sério. Mas é um momento tremendamente importante. Porque tudo é gravado, tudo fica dentro da criança. As pessoas são capazes de lembrar situações e dentro de uma rígida tem que ter um fórum para a gente ficar lembrando. Sim, tem uma maneira de se impar. Tem, tem. É a tal da regressão, é isso que você quiser verificar. Então, por exemplo, nesse caso, tem alguma pergunta? Você me faz? Eu tive um problema com um assalto. Eu fiz o meu marido. E eu, do lado, me pegou no postão. E me levou de pé de carro e estava em calma na garota. Eu não vi nada. Eu tive pé, um braço morreu para mim e eu não vi nada. Não vi. Ele está em calma, não vi nada. Só acordei contigo. Meu amor, eu sentava no estado operário de consciência que nem que você já tinha que te colocou para salvar. Já não vi nada, não. Exatamente. Ele te tirou de simbônio. Isso foi uma defesa. Vamos ver. Agora, a partir daí, alguma coisa deixou de ser gravado. Gravado? Então, o psicológico estava falando isso aqui. Bom, como é que eu faria para tirar a Cláudia da triste situação de que cada um solta a cabeça e ela vá correndo abrir a porta? Porque isso se generaliza. Então, cada vez que alguém botar a cabeça, a Cláudia vai sair que nem maluco achando uma porta para abrir. Porque dentro dela tem uma gravação. Se alguém botar a cabeça, ela tem que abrir uma porta. Se não, ela está correndo isso de vida. Nesse caso, é óbvio que é simples. Eu boto a Cláudia no estado operário de consciência, ela vai lá para baixo, abaixo de alta, para tocar, para tocar, para tocar, ela vai bem assim embaixo. Eu digo, Cláudia, você entendeu? Mas eu disse que não dizer, né? Bem, 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 bem. Você lembra o que eu falei? Não, não, não. Agora, a gravação está aqui, ó. Vamos supor que esteja aqui. Tira a minha mão. Está a gravação. Sempre que alguém botar a cabeça, abra a porta. A gravação está aqui. Na hora que eu falo para a Cláudia, o que eu te falei foi o seguinte, que sempre que botar a cabeça, você deveria abrir a porta. O que aconteceu com a gravação que estava aqui? Um rabo mesmo do cara. Ela passa para o consciente. Entendeu? A gravação está no inconsciente. Na hora que eu te trago ela à consciência, ela não fica mais inconsciente. Ela não sabe o que eu fiz. Ela passa para o consciente. Então, agora, existe aqui a escolha. Entendeu? Porque aqui, ela jogava adrenalina para disparar o coração. Você sai correndo, você abre a porta. Aqui, você escolhe. É óbvio que no começo, vamos supor que você ficasse 50 anos abrindo a porta, cada vez que alguém botar a cabeça. No começo, cada vez que alguém botar a cabeça, você vai abrir a porta, você faz o mesmo. Você coloca a sua cabeça, na verdade, dá de volta e senta. Aí, o adrenalina não fica, você não vai jogar em você. Não dá para isso mais. Ou as situações, os alunos. E aí, é uma questão de funcionamento. Gente, deu para entender? Tem mais alguma dúvida? Eu tenho o site da sua que fala da reflexão. Foi uma nota nesse tipo de... Isso é mental. Isso daí, sugestões, reflexões, esse tipo de coisa, funciona sim, mas isso daí são todas as técnicas de desviar o padrão da resposta. Então, o estímulo está aqui, o retorno está aqui. As repetições, todos os estímulos de gravação, o trabalho funciona, só o que você... Ou de muito ou de grandeza, o retorno inerente. Tudo bem, também dá para viver perfeitamente. E ele vai morrer por causa disso, não deixa para trás. Falei muito. Agora, outra pergunta que eu fiz, você quando faz uma regressão, vai à vida dos passados? Depende se você precisa de ser nos passados. eu sempre acredito em isso, talvez porque eu tenha sido uma origem já daí. Mas, eu estudei a minha vida inteira para provar que existe vida passada. E o que eu consegui foi contar. Toda a informação que você me dá de algum estudo feito a respeito de vida passada, eu tenho uma explicação paralela. Ninguém provou que existe, mas também ninguém provou que não existe. Então, aí é uma questão de cada um. Eu acredito, mas pensa em mim, não se interessa em mim. O que eu sei é que quando você entra numa regressão, você desperta histórias inteiras com emoção, com dor física, com dor física, aparece, com sensações e com a lembrança total. E quando você mexe com isso, alguma coisa se modifica dentro de você e no teu comportamento. disseram. E uma coisa que é interessante que às vezes, já tive alguns casos interessantes, eu faço isso daí há 30 anos, sabe? Desde quando for mim. Então, tive bastante casos para estudar. Às vezes, você atinge as pessoas que estão juntas, que estão próximas da pessoa que viva a regressão. Então, existem casos ingratados. Até hoje, eu tenho que tentar entender o que é isso. Por exemplo, eu tive um caso de uma dentista que ela foi fazer uma regressão comigo e ela... A encrenca dela era ela, a mãe e o namorado. Ela virava tudo em todos os outros. E quando ela fez a tal da regressão, a história faleceu como um ser. Então, a gente tinha a técnica para soltar, para liberar, para... Beleza, ela saiu legal. E eu disse assim para ela, com isso para todos. Pode acontecer quando você chegar em casa e te dar ou desentiria ou vômito. Não é muito comum, mas pode acontecer. Se acontecer, legal, não se preocupe, eu disse que você vai estar bem, Se não estiver bem, pode. Mas, me divultou pelo todo isso. A moça foi partada e ele falou no dia seguinte, nossa, velhinha, eu passei um dia que eu ia lá fora dos válidos e sumir. Eu disse assim, como é que você está agora? A joar, 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 é pecado. Tudo bem, talvez eu sabia que você vinha a fazer, você lá, vamos ver que, ela viu, e eu sou a história, né? Ela disse, mas sabe o meu namorado? A namoradora era completamente aberta a qualquer coisa, eu não sabia que ela tinha, ele também passou a humanidade. Então, eu não sei explicar exatamente o que é, mas muitas vezes atinge as pessoas ao lado, as pessoas que conviviam. parece que quando você linda uma área, quando você solta uma história, você solta uma história dela. Ah, sim, tem pessoas que estavam junto com elas. Coisa com elas, tá? Aí, a história do seu pai também, se o pai, acontece, vai. Você já sabe, tinha o que? Acaba, não vai. Não, eu só, aí, quando a turma tem seu líder, a gente de acreditar em recarnações ou não. Isso tem que ser uma coisa assim de cada um, mas ela teve uma afinidade muito grande com esse desenvolvimento, muito mais do que aquele momentâneo com a mãe e o namorado. Ela teve uma afinidade muito próxima. Seja a roda com fora, a afinidade era muito grande. Agora, se a vida passada, não é? Gente, eu não posso parar. Agora, o que me interessa também não aprovar nada. Eu tenho que, eu não consegui, o que me interessa é que a pessoa muda. E pelo menos pode mudar a outra. Sim. Eu tenho, acho que isso é o que importa. O outro lado é uma filosofia que eu acredito, mas eu não posso infringir em quem. Tem outra coisa, mas nunca me chama a vida para outra. Eu não estou estudando. Porque eu tenho que fazer esse tipo de exercício que eu penso em que eu penso em que eu não penso em que eu penso em que eu penso em que eu penso a minha cara hoje em que eu penso 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 você liga, o que é que faz a lei você é comentário por afinidade isso daí acontece existem filmes que a gente não enxerga e como é que fala, alguns e a gente não fez não tinha uma galera esse é um cara chamado que ele tem vários livros ele é fantástico, mas ele não fala isso ele fala pessoalmente pra gente ele é um alemão que ele tem uma clínica na Alemanha muito grande que faz toda essa terapia de regressão ele estudava sobre vidas paralelas como se fossem isso até um novo real, eu já falo que existem os tubos, o Deus que existiu e existem mais sete parecidos mas é muito importante já é filosofia meu pai era apaixonado pela minha mãe tiveram uns 55, 53 anos e um dia eu suspiro e um dia a mamãe foi dormir e acordou morto e a vida dele sumiu ele praticamente se sentiu absolutamente ferido ele chorava 24 horas por dia sem isso e ele ficou frustrado na minha vida porque eu era filho único e um dia teve uma queda aqui a Leila virou de uva de marido vivo porque eu ficava com o meu pai e ela ia viajar e ela sentou meio aquelas coisas e um dia teve um daqueles casados que a gente teve um casamento aniversário de Panamê naqueles aniversários de donos e eu ia viajar e ele disse quietamente nessa você não vai não vai dar aí ele ficou mas eu ligava de lá e eu tinha que falar para ele pai me inspira para falar porque ele chorava tanto no telefone que ele se engasgava você acredita que uma tarde ele ainda fez uma regressão para mim lá quando acabou a regressão eu liguei para o meu pai meu pai não chorava mais e ele não entrou naquela regressão ele não apareceu mas ele deixou comigo e essa mudança comigo alterou meu pai que ele parou de chorar aliás depois ele até mudou no fim da vida dele foi uma fé uma semana antes dele morrer ele subiu no muro para pegar as flores para dar para o gente ele realmente divulgou completamente uma mudança feita comigo uma regressão que é uma alteração naquilo que está em volta sabe uma história interessante que você está contada não é? milhares de marcar você quer de marcar? é não a história da Ana Vinhola que ela contou a Ana Vinhola é uma outra uma outra gente da nossa que ela contou não sei o que o que faz mas o que faz bom ela tem uma alstrofobia e ela adorava cozinhar então ela construiu uma casa com uma cozinha desse tamanho intelevida pois ela não conseguia ficar fechada era uma mensagem da sua sala do dia era 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 então ela tinha um problema de alstrofobia e resolveu fazer a regressão e quando chegou na regressão ela se viu como ela descia como é que é ela via um túmulo dois túmulos como se ficasse embaixo de um lugar onde se uma escada tinha tinha os dois túmulos grandes de pedras até pé que ela escreveu e ela dizia que era um cardeal que estava lá dentro porque ela se via como é e o cardeal era a mão dos satãs que apontavam por um monte de gente ele estava preso dentro da sala da turma por quê? porque os que estavam que eram que eles estavam em semana mesmo e os que estavam em volta e os que estavam experimentando em prática pegavam então ele estava preso é o que a gente chama de pedaço da alma depois o espírito desse lugar e daí a gente pegava e pensava de um jeito lá 70 conseguia e liberou os saldãos do pedaço da alma estava lá preso aí ela se deu ao futuro e ela ficou tão feliz o filho ficou tão feliz de ter vivido que deu uma viagem para ela para a expônia e para a Jerusalém para a missão e quando ela chegou na expônia ela foi visitar as catedrais em uma das catedrais e aí de repente ela pegou a escada e voltou ela caiu na regressão e foi descendo e foi descendo e foi descendo e encontrou o raro e o trono bom imagina como ela não ficou daí ela chegou e foi perguntar para o moço do túmulo que tomava conta quem é que estava ali disse eu fazia cardiópia e aconteceu uma coisa muito interessante já que a senhora estava interessada nele o que aconteceu o chapéu dele caiu faz dois meses três meses e o que é ser isso eu não conheço o chapéu eu nem conhecia ela que me contou que o cardiópia quando mora ele pega o chapéu e se endura fora que aquilo vai ficando com isso que mora cai e ele diz que quando cai o chapéu é que a alma do cardiópia se libertou e sabe quando o cardiópia se libertou quando ela teve a regressão e foi então ela vem ela compreende daqui a uma classe para sentar porque tem 60 e poucas pessoas do dia que ela compreende a história então ela me liberou então acontecem coisas assim meio malucas meio estranhas e as pessoas se liberam quanto a isso agora é a história ela era o cardiópia mesmo não era não sei ela tinha que não saber a história do cardiópia ou não ela escutou quando era criança é isso que importa gente tem mais alguma pergunta algumas perguntas a gente não lembra tudo o que acontece na regressão você está consciente do tempo inteiro e uma regressão é suficiente só uma então existe assim existem três tipos de fazer regressão tem a nartonálise que através de ser patóscara da verdade tem muitos outros você vai até um linear naquele linear volta perigoso dá problema assustador tem a hipnose que também você resgasta as gravações antigas o problema da hipnose é que depois você não lembra então digamos que eu estou fazendo uma regressão da hipnose e a pessoa vai me contando eu deixo cair o gravador um sabe aquele trauma e o trauma que eu não quero me levar então é difícil você isolar todas as variáveis para poder atingir e existe o relaxamento profundo que é o relaxamento profundo e que a situação cerebral que é a gente intimada mas você está acordado porque você tem que estar acordado porque quando vier a gravação bem compreende você tem que colocar no seu consciente porque há uma maneira de você relativar isso qual é o que você pergunta só duas e uma mais suficientes mas só o seguinte quando você tem uma quando você vai buscar uma história normalmente você já vai com uma ideia para determinar ah eu estou indo porque eu tenho medo de escuro ah eu estou indo porque eu brinco muito com meu marido eu estou indo porque não me dou bem com ninguém porque normalmente você tem alguma entre aspas queixo algumas pessoas vão para o conhecimento próprio essas são as que estão lá em espiritualidade quando você encontra um ingresso você tem que ir do começo meio e fim você jamais pode sair com uma pessoa ou com dor ou do sentido normal ou angustiado a pessoa tem que sair bem por quê? porque quando isso é uma caixinha preta do avião se você não tira todo o conteúdo ela acorda e a partir do momento que ela acorda ela está agindo em você então de repente você pode desenvolver um problema que está aqui esse é o grave perigo que hoje em dia está meio ajustador porque as pessoas não tem muita noção até onde isso vai então o pessoal começa a fazer com hora marcada me desculpe você fazer regressa com hora marcada é suicídio suicídio? não, suicídio bem feliz é um vítima porque você pode despertar uma doença na pessoa e daí em diante ela está funcionando com a doença que é a definição estrutural quando você entra no ingrano a pessoa normalmente sente a dor quando ela sente a dor a dor só vai parar a hora que ela enxergar tudo que causou a dor tudo que eu estou dizendo é aqueles cinco alimentos por exemplo só vai parar a dor na cabeça a hora que eu enxergar o chão o gravador o filmador a cortina e você mesmo como eu falei e a mulher de Deus só aí é que vai parar a dor a hora que você enxergou tudo você desativou em grande se você sai antes de terminar tudo e daí ela começa a crer conta do menino que marcou a sua que marcou a namorada então eu tinha um relógio que fazia aquele bebê daquele cantinho que era eu tinha a marca que hoje em dia a pessoa vai estar quietinha e sossegada com o passarinho lá para dentro e se abriu a boca por quê? a gente vai na experiência na experiência quando aparece o ingrama em 24 horas ele tem que sair porque senão a mente reativa se estrutura de uma maneira que depois para você achar filha sei lá o que você acha então eu sempre aviso para os pacientes quando chegarem que tem hora para começar tudo bem mas não tem hora para terminar e que não marque ele nada depois que eu vou até a hora eu vou até a hora que for você vai ter que ficar lá comigo não me importa quem esteja esperando então não grave nada não marque nada legal com o menino que foi fazer a regressão ele tinha um problema de dor de cabeça então ele chegou lá coisa e tal que coisa até pedra dor de cabeça e chegou na hora que ele disse que estava bom que não estava mesmo mais que não está mesmo que eu passo várias vezes não não dá mais nada eu estou ótimo estou lindo vivido e maravilhoso foi legal eu não estou indo embora no dia seguinte me telefone a mesma ele disse ei eu estou levando no hospital no hospital esse dia não vai fazer mesmo ele teve dor de cabeça grande ingressa só falta verificar dor de cabeça foi horrível durante o hospital mas me dá ele já me volta eu achei ele morreu com aquela cara de dor Maurício ontem você estava dentro você está aí o que aconteceu não não minha linda sabe o que aconteceu é que eu tinha marcado com a minha namorada no shopping no consultório perto do gabinete eu tinha marcado com a minha namorada no shopping e quando eu escutei o relógio do badal de Osório eu sabia que ela ia estar me esperando e estava quase passando a dor de cabeça então eu achei que não tinha problema daí eu quis fazer ele ir de novo ele entrar de novo aí que ele viu o fim quando ele bateu com a cabeça dentro da barriga da mãe e que daí ele viu antes foi um caso interessante de ser papéis ele viu um homem de branco de bigode tirando ele da barriga da mãe aí nunca mais teve nada com a sua cabeça e coisa e tal mas você não pode tirar uma pessoa antes de ter terminado esse menino quando tem graça faz essa história do bigode do homem de bigode então ele foi morrendo e falou ai mãe mãe o médico que me tirou tinha bigode eu disse não o médico que me tirou era meu irmão porque eu quis que meu irmão o meu irmão era médico que meu irmão tirasse você então eu disse eu disse eu disse aí ele formou todo mundo e coisa e tal eu disse eu disse eu disse meu irmão eu senti me senti um dever moral de te ligar tem aí que alguém com você que o Maurício está bem tem problema não está ótimo está bem o que foi eu estava contando para minha mãe uma história e minha mãe disse assim ai meu irmão você não lembra que naquela época que o Maurício nasceu estava na moda não sei que raio de artista do televisão que usava um tipo de grandão e teu irmão deixou uma nenhuma temora que a tua a tua a minha a minha a minha que o Maurício fez tirar a minha época que o Maurício então ele não tinha visto isso ele teve a ver só que isso já era dando inconsciência porque estava morrendo com a ideia que eu grava o último pessoal do dia então era uma vez assim tem que ser no começo nem em fim tanto é que eu jamais faço uma regressão em seguida se você quer fazer outra regressão no mínimo de seis meses da noite jamais eu faço uma regressão da noite e eu tenho um pouco de horror porque a gente chama de TVP que é toda semana porque é um perigo muito grave quando você entra se você sai de uma TVP e não é entramador tudo agora se você entramador meu pai não vem de intervício gente você tem que sair sem ela eu tive uma outra paciência ela era famosa e ela chegou para mim para fazer terapia com problema cardíaco e os velhos descobriu que ela tinha ela tem vaca cadeia e eu não não sei ai eu falei conversando com ela fazer terapia e num momento nem sei porque ela falou que ela fazia algum tipo de terapia e que era uma regressão como é que é isso? ah não eu nem anava ela achava ela fazia como é que demorava isso? ah é duas horas duas horas então eu nem cheguei numa regressão profunda mas ela fazia toda semana então ela se contou que a última vez que já estava morando aquela história que a última vez que ela foi ela tinha se visto com um soldado tomando um tiro no peito e assim caindo coisas e tal e que ela caiu com um pouco de dor e daí não voltou mais e daí a dor passou com uma situação bom para terminar a história uns dois anos depois ela passou por uma semi-situação onde houve uma violência semelhante àquela viola da guerra e essa situação deve ter sido alguns outros fatores disertou aquilo que estava já acordado conclusão dali em diante ela começou a disertar um problema cardíaco que não sabia que ela nem achava ainda e não achava entendeu gente é perigoso isso não é para brincar tem que ter começo meio e fim tem hora para começar e não tem hora para terminar o caso mais rápido que eu tive foi de um rapaz que era fantástico que demorou por duas horas e não sei qual a pena e o mais novo que eu tive foi de sete horas de 15 saiu mas tudo bem você não pode sair gente tem mais alguma pergunta direto ouvir em certa ocasião pessoas com experiência em regressão na vida passada que não gostaram muito do que eles viram do outro lado que eles foram sei lá e quando eles retornaram eles entraram em estado de depressão e chegaram eu não sei isso é porque existe esse risco claro se você não souber fazer uma regressão existe sim com certeza por que? porque a pessoa vem só que quando ela vem primeiro ela tem que ser tem que ser muito bem explicada antes da regressão o que significa isso e que certamente todos nós já foram muito longe de passarinho por que? porque a gente é uma alma em experiência um espírito em experiência experiência do um lado e do outro não existe negativo positivo experiência experiência e uma coisa que é ruim é ruim eu te matar agora se você vier me matar eu te matar eu vou dizer que bom que eu matei ele você foi um soldado inimigo meu graças a Deus eu matei ele é claro que eu não vou te matar agora não de jeito nenhum não estaria bem comigo mas se a gente chegou no ponto se nós chegamos hoje é quanto é ontem a gente já fez muita sacanagem gente pra gente descobrir que não vale a pena o que é um carne? como é que você se explica um carne? carma é um aprendizado carma é algo que eu ainda não aprendi e por isso me faz sofrer então vamos eu não sei ela é minha professora como é que é o nome? Silvia 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 você é minha professora e você está me ensinando o rafiomática quanto é que vem? tá? eu estou te ensinando 3x1 2x1 7x1 beleza daí quando chega nos 3x3 eu me encasco eu me encasco 3x2 para eu aprender os 3x3 vai que eu ia aí a tibana olha pra mim e diz filha quanto é 3x3? eu sou frio dói minha barriga me dá gelado na mão 3x3 tudo que tem de mim beleza como é que eu vou aprender o que eu vou aprender eu posso fazer com um monte de difícil da gente que faz se levanta se fala coca-cola se está ligando se eu aprender repete e tirando está de novo ou eu posso sentar botar ali caderno botar ali as bolinhas fazer entender o mecanismo entender o que é 3x3 se eu vou aprender ou não aprender não interessa eu vou aprender de um jeito ou de outro eu vou aprender com mais tempo com menos tempo com mais sofrimento com mais tempo eu vou aprender o importante é o seguinte enquanto eu não sei e a Silvia fala pra mim olha assim quando é 3x3 me dá aquele ensino na balé e eu estou sofrendo a partir do momento que eu entendi e aprendi a Silvia olha pra mim quando é 3x3 você diz é é vou ganhar é grave dali em diante o que eu não sabia e eu sei agora deixou de ser um sofrimento e se tornou um prazer isso é um claro que eu acredito certo? então o que você estava me perguntando se a pessoa compreende que ela teve que ser muito sacana para chegar a ser o que ela é ela não vai gostar outra coisa quando você termina a rejeição você não pode sair com uma sensação de comporidor tem todo o processo que é feito para a pessoa se livrar da culpa, da dor e compreender no final ela tem que entender o que ela aprendeu com aquilo o que aquilo foi importante para ela eu tenho um paciente que é advogado de uma grande empresa empresa de coisa de carros mas fala, segurador de carros, imagina o que é tudo que não dá beleza, então ela tem um computador e ela tem um escrito assim o que isso me ensina? gente, quando eu vejo uma encrenca muito feia quando você até faz uma besteira olha aquilo que é o que isso me ensina? o que eu posso aprender com isso? então na regressão você tem que ver o que isso se ensina e o que isso pode se liberar porque se você sair de um trabalho com medo vai acontecer exatamente o que é isso mas isso não é problema da pessoa é problema de que? falta de ferido diga-me agora eu já fiz uma falência sobre onde a pessoa capta isso é outra coisa isso daí as pessoas são paranormais são pessoas que têm uma facilidade grande como é o nome do médico? aquele médico não me lembra? ele é devem eu conheço ele ele estava aí? não sei eu lembro do nome eu fiz um trabalho com ele a minha irmã minha irmã ficou na Bahia com ele ele é uma pessoa muito legal ele esteve em Turino na Itália ele fez um instituto lá é um pouco diferente o que ele faz ele chama de é um paranormal que ele deita do lado é captação isso ele pega a mão da pessoa e ele vai vivendo a história daquela pessoa é muito interessante funciona é muito legal a única diferença é que a pessoa não deve ser ele é muito diferente antes quando você viveu do que quando o outro viveu mas libera imagina ela é igual eles falam que nem a álvar e a pessoa fica bem libera libera muito é muito legal funciona assim ele é uma pessoa fantástica ele tem esse conhecimento capital imenso isso pode ser algo físico do que? essa é captação? captação não não é você que está tentando a dor? não tem agora você não chega ao trauma principal não é? porque eu assisti pode desculpar eu assisti uma palestra de pé? não, não para a gente aí ela fez ela trabalhou junto com ele né? aí ela fez o seu pé no final e eu saí sofrada aí ela falou ela captação e ela começou a falar a frente ao sonho e é fantástico você bate com ele incrível aí até ela chegar ela tem uma vida passada e o interessante foi que depois disso a minha mãe que não mostra o problema lá na Santino mudou eu só ouviu tudo é aquilo exatamente é o mesmo que você lembra e deixei só que a experiência na tua na tua na tua se tem alguma parte física que você não despeça o que você tem dentro de físico aquilo é o mesmo sábio é até meio algo mais emocionante sabe? a parte de que dá de você fazer regressão a criança pode fazer? não não, não a criança não tem condição de fazer porque ela não sabe que foi exatamente esse ponto ela não tem condição de compreender que ela tem aquilo que vai fazer a adolescente depende normalmente eu só falo assim nos 18 anos se não existe o meu filho com 17 mas eu sei o que eu criei mas normalmente eu tenho uma duas ou três pessoas mas é uma pessoa do nosso grupo muito próxima mas normalmente eu faço só para aqueles 18 porque a pessoa está um pouquinho mais muito centrada e a terapia a TVP é essa que você faz eu chamo de masoquismo muda essa você vai devagarinho não, mas não pode fazer com o adolescente também não sim, eu tenho medo dessa terapia porque se você entra numa dor você dançou tem pessoas que estão muito rápidas para entrar que nem se não eu adoro normalmente normalmente a pessoa não entra numa dor tão rápido então por isso que não tem muito perigo agora se ela entra numa dor pode entrar um trauma sair com dor se a pessoa está em tratamento e toma remédio esse é uma ou no caso não pode fazer remédio porque ela vai ter problemas não, não toma se não toma remédio sim você toma remédio tipo o Prozac o Atexor o foco é um desses daí aí não pode dependente se ela está em um estado muito alterado ela precisa primeiro se reforçar fisicamente porque a remédio ela tira energia e seja energia densa ou energia frondeza boa ou ruim energia é energia a pessoa sai baixa ela tem que comer quando ela sai ela tem que ser a pessoa que eu falo tem 13 anos você falou assim que fazendo a regressão às vezes com uma outra pessoa da família se fizer pode atingir se tiver a exação que nem o pessoal que elas contarem aí pode ter que assistir isso isso pode agora a gente sabe mas eu acho que a gente vai tentar é uma tentativa a gente é um graça controlar dá para tentar ter um caso coronavala da hora só que é como isso é um caso realmente é um caso bem vindo não mas é nem típico hoje é é é é comum e tem a característica bem típica para a pessoa e a sua hora para a gente é uma coisa assim bem é uma mentirativa não é uma mentirativa não tem um indicador é uma mentirativa não tem um indicador tem algum vírus adentro mas em uma criança eu acho que 12, 13 anos eu considero que é uma mentirativa não tem idade não mentirativa espero que to comece a funcionar você pode ter sim não pode? não tem idade que a mentirativa funciona desde que não é chamada com gravações dupla é engraçado porque as pessoas tem história e elas ficam agonistas estão inventando dói chora tem tudo é engraçado não não é que alguma coisa que no filme só vai de tipo isso daí é tensa ou não é a filosofia da gente mas não tem gente que é católica e vai saber porque quer voltar para a esplante e de repente se dá conta que está num lugar que não sabe o que é uma coisa é idade muito maluco é idade gostoso demais se alguém está querendo se especializar eu não dei isso a gente aprende mais do que qualquer paciente que chega da gente não é para fazer dar cursos oi? para fazer regressão não meu marido é um treinamento diferente aproveitamento e todo esse outro lado como eu chego a gente tem um centro de São Tomas das Regras vocês já ouviram falar então a gente tem a cidade das Estrelas lá que é um espaço de cabeça então as vezes a gente pega um poço e leva um poço para fazer treinamento filóso para sair que é muito importante as vezes você tirar a pessoa daquele meio o meio que a gente está é um meio reativador reativador por quê? porque a gente já começou a dizer muitas coisas reativa o comportamento da gente por isso que é importante muitas vezes você tirar a churra inteira e lhe mais agora para estar num mundo completamente diferente que é completamente contra os padrões aqui para você poder programar de uma maneira só a gente tem uma cidade que eu quis dar uma olhada no site dá uma olhada só dá uma olhada só meninos vão daqui a pouco me expulsar tem alguma coisa mais que você possa responder? pode se não se não se não se não se não eu falei mais uma vez não é? porque normalmente você tem alguma coisa que você quer dizer que você quer cuidar mas uma vez que a pessoa ela tem que está ela pode chegar quando eu entro quando eu entro de uma direção eu não sei porque você pode falar de uma batata porque aquela banana não é mais importante não sou eu que escolho nem você eu também sei aquilo que eu vou botar pra cá o que você pode fazer pra si não chorar e quer saber se eu quero me conhecer se é alguma coisa assim aí tem alguma coisa você pode você pode atender essa ideia pode ser que saia que não nunca não nunca mais mas vai sair aquilo que não é que a tua mente consciente acha importante não isso eu nem sei eu sei se tem alguma coisa errada mas eu não sei nem te falar aí eu tenho pela banana e saiu abacaxi não sei que é banana abacaxi mas aquilo que é importante que a gente vai fazer vai fazer o que está mais próximo de aparecer é isso é isso e às vezes a gente pensa que é uma coisa que a gente vai com dor de cabelo outra coisa você não pode entrar numa regressão com nenhuma dor nada nada você tem que fazer se você tem que chegar e se tiver dor de cabeça pode outro dia você não pode porque não pode chegar porque como é que eu vou saber qual é a dor se é a dor da história ou se é a dor que você está vendo agora isso é isso não está dando caso não pode e nem grava grava é outra coisa que não pode chegar e não está dando caso aí chega você vai ter que pegar seu beijo não se você não tiver com a dor do dia tudo bem mas se você não tiver com a dor do dia não tem que saber o que vai te precificar sabe tem coisa porque não adianta que ele fosse pagar que nem uma moça que foi uma vez fazer regressão e ela estava grátis eu me ensino de jeito nenhum fazer isso com você aí você não trabalha no trabalho mas eu não vou fazer toda certeza que não te mandou aí ela foi lá e fez ela com o que? não sei Deus você também deve saber quem é que a amizada foi você pode causar um problema tem coisa que não vai problema de ponto de sacer qualquer problema mais sério cardíaco não deve fazer regressão problema de pessoas impregnadas em droga não deve fazer regressão problema de caracidez não deve fazer regressão impregnada em droga tipo a sexo a prozac lafranil, sofranil imotril, etc não deve fazer regressão já com a vida eu tentei saber que um cara quer dizer que há de maconha não dá certo gente é imprensa eu vou tentar vamos ver se é possível porque a galera vai estar precisando não ou ele se desforça com vários meses e fumar uma coisa ele não vai poder fazer não tem como não adianta serve para determinadas situações não adianta a gente querer voltar para todos nem tudo serve para todos e se você fizer uma coisa dessa você tem responsável não posso não dá se você ficar trabalhando com remédio o que é que ela é que ela aceitou antes de fazer como é que ela acha dependente de remédio tipo uma dependente de tem vários galos mas normalmente um mês pelo menos ou pelo menos uma semana se for uma coisa como remédio que eu falo não é que ela é que ela é para ir para remédio de jeito não é que ela é que ela é que ela é que ela é não está legal não pode qualquer remédio que a gente tem controle ou não 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 isso não qualquer remédio que corte ele tem na sua casa menina eu sei que mora de sua mãe uma só em média quanto custa uma remédio depende de média quanto você treina para fazer essa questão porque eu dou normalmente eu brinco que não é que eu seja tão gentil assim para não eu dou o treinamento para ser feita em casa eu não não faço treinamento no consultório eu brinco não se eu não queira comprar consulta não é isso é porque eu percebi que funciona muito mais o que você está tendo em casa então tem o CD que está com a minha voz que está com o que eu vou falar e etc e tal a pessoa leva e faz em casa pelo seguinte por mais que você goste do interior de paixão mas quando você chega no meu consultório para fazer o treinamento aquela é minha não é que você não gosta você pode me amar mas é natural o seu existe uma defesa não é o seu ambiente se você está na sua casa com o CD e está fazendo você está no seu ambiente você se expressa então você associa a voz o som o que é dito o CD com comigo quando você chegar lá você já está pronto você não tem uma defesa por isso que a pessoa está brincando porque eu estou me contando isso que realmente funciona depois você vai fazer a regressão a regressão é de uma hora não sei quanto você mora quanto tempo quanto tempo dura mais ou menos quanto mais treinamento mais rápido é quanto menos treinamento mais demorado é duas vezes temos casos que nem 7 horas de dança acontece mas é rápido mas normalmente eu tomo uma coisa uma hora da consulta quando eu pego no consultório eu atendo poucos dias em regressão eu tenho paciente o dia inteiro então só tem dois dias que está tendo para regressão não dá tempo segundo e sexta que são dois dias que eu quero ir porque quando eu vou viajar vai ser difícil os outros dias eu não posso falar aqui e nem depois eu não sei quando demora vou demorar depois demora nem sabe meninas obrigada pela atenção que vem maravilhoso que pena sensacional tão peso tão peso é uma maneira de você programar sua mente e libertar melhor deve ser um todos que vem todas estão todas você não não é um não não é um que é bom é é bom Legenda Adriana Zanotto